Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar indo comprar o nosso look para o ano novo Reginaldo está se achando que vai comprar uma roupa toda branca Esse ano a gente quer passar toda de branco Todo bonitão, todo bonitão Você não vai deixar não, né? Não, eu vou tirar Uma roupa toda bonitona, entendeu? Você não vai deixar não, né? Não, Reginaldo Você edita, eu sei que você deixa O pessoal pediu o erro de gravação Eu estou bonita, né? Você está lindo, meu amor Você está lindo, nossa, você está um arraso E eu me catava E eu casava com você de novo De novo, deixa eu dar um beijo Gente, a Laurinha está dormindo Hoje meu tio vai trabalhar, hoje tem Mentira, que ele trabalhou ontem, Reginaldo Ele trabalhou ontem, hoje é a folga dele E eu doidinho pensava que hoje ia ter Então só amanhã? Só amanhã Então se prepare Amanhã lave tudo Tudinho Hoje eu só vou lavar o bem Que eu vou te usar amanhã, tá? Então tá Gente, eu vou explicar para vocês Hoje é dia 29 Então a gente tem hoje e amanhã Para escolher o nosso look Para não ficar muito em cima A gente vai hoje E amanhã nós vamos deixar para ir no mercado A Laurinha está dormindo Então a gente vai esperar ela acordar Para a gente poder sair Para a gente ter calma Escolher tudo com calma A gente vai pesquisar e no meio do caminho Nós vai sair com a loja Nós vai, né amor? É, na loja do 10 E aí gente, agora que eu só vou me arrumar Passar uma maquiagem Para a gente sair mais Eu estou até Eu estou com a blusa bonitinha Mas eu estou de pijama Passar a moça na barriga A pessoa até fala assim Será que ela está grávida? Será que não sei o que Será? Será, Júlia Será? Será? Então Eu sei que amanhã eu vou praticar, né? Amanhã Trabalha mais um pouco Para ver se vem o ano que vem Já, tipo, janeiro Você já está dando a notícia Gente Você Você e mamãe de novo De gêmeos Não, gêmeos não Gêmeos Pessoas gêmeas Ah, meu Deus do céu Pessoas gêmeas Uma menina e uma menina E aí vai ter a Laurinha E os dois Não só, né, Regina Não só, né, Regina Então, gente Eu vou brincar tanto Eu vou me divertir tanto, viu? Então, gente Eu vou fazer assim Então, depois a Laurinha vai acordar Eu vou me arrumar E quando eu já estiver lá na loja Eu vou gravar para vocês Para vocês verem junto comigo Os valores E qual vai ser o nosso look De ano novo, tá bom? Gente Cheguei aqui nessa primeira loja Vocês mesmo Me deram bastante dica Para mim não comprar roupa no shopping Porque nessas outras lojas do centro Eu tenho mais opção de escolher Principalmente roupa de modinha E aí eu vim nessa loja Para dar uma olhada Essa loja Ela se chama Grif do Brás Então ela é especializada Nas modinhas lá do Brás de São Paulo E eu estou amando a loja, gente Eu já dei uma andada Já dei uma olhada E tem bastante look sim Esses looks de moda Esses looks de moda do Instagram E aí o que eu estava pensando Era um shortinho jeans branco Porque como a gente vai passar O ano novo em casa E também se a gente for Vai ser lá para uma praia Eu não quero vestido Não quero nada Dessas roupas mais formais Assim para o ano novo, sabe? E aqui tem uma opção Muito grande Shortinho jeans, ó Vou mostrar para vocês Algumas coisas Que eu já dei uma olhada Menino, tá vendo? E aí como eu uso O número 36 Ou 38 Eu acho que esse 36 Ficaria bom Olha só Eu achei ele muito lindo E é o estilo da moda mesmo Gente, ó Shortinho desfiado Olha só Eu gostei bastante Dessa ideia Branco Só tem esse modelo Eu andei dando uma olhada Aqui, ó Aí teria assim Nessa cor de jeans Só que eu acho O branco mais bonito Aí eu pensei Na opção de saia jeans Também Vou dar uma olhada E ver se eu acho Não achei saia jeans Mas eu achei esses outros Modelinhos aqui De shortinho, ó Olha que lindo É um modelinho Que até está na moda Só que eu não gosto de mim Sabe? Eu não me acho bonita Nesse tipo de short Tem esse aqui também, ó São bonitos os shorts Só que é aquele modelo Que eu não me acho bonita Na roupa Agora então Vamos supor que eu vou ficar Com short jeans Eu preciso achar Uma blusinha Para combinar Com aquele short E aí eu estava vendo Algumas opções Eu achei essa outra opção Aqui, ó E eu achei bem bonita Essa blusa, gente Olha os detalhes dela É claro que eu vou provar Ainda a roupa E vou mostrar para vocês Entenderem melhor De como essa roupa Vai ficar no corpo Aí tem bastante Outras opções, gente No branco tem assim Só que é muito grande Eu gostei até Dessa corzinha também, gente Não sei se Precisa ser muito branco, né? Olha só Tem uns modelos Bem bonitos De blusa branca Deixa eu ver aqui O que eu acho mais branco Uma opção Que tem muito aqui, gente É body Eu acho muito lindo Olha só Os body branco Aí tem vários modelos Só que a maioria dos modelos Eles são muito decotados, né? Muito extravagante Aí já é um modelo Que eu não vou usar Deixa eu arrumar aqui Para vocês verem Aí, gente Eu achei esse modelo assim, ó Muito extravagante Olha só Está parecendo uma lingerie, né? Olha esse daqui, gente Quer ver? Ó Ficar praticamente pelada na roupa, né? Mas Deixa eu ver se eu acho Outro modelo Para mostrar para vocês Esse modelo aqui, gente Eu achei ele muito lindo Até por conta dos brilhos, né? Que tem nele aqui Nesses estratos Só que é muito decotado, gente Olha isso aqui Vai ficar mostrando a barriga Olha as costas Ele é todo pelado Então já é um modelo, gente Que eu não vou me sentir bem Para usar, entendeu? Eu vou acabar não usando Esse daqui também Eu achei muito lindo, ó Olha só É, esse aqui já é uma opção mais Não é tão extravagante Eu acho que eu vou provar um desse Vou ver um tamanho aqui Que serve em mim E olha só o valor, gente R$39,90 Eu acho que eu vou levar um desse Eu vou provar Para ver como vai ficar Gente, esse é o primeiro look, ó Eu gostei bastante do short Mas eu ainda estou na dúvida do boy, ó O que vocês acham? Ó O short Eu achei que ficou bem legal Mas estou em dúvida do boy Eu vou mostrar o vídeo para o Reginaldo Para ele ver o que ele acha Eu acho que ficou um look bem legal Para passar em casa Mas aí tem um decote aqui Eu vou ver, gente Eu gostei Vou mostrar para o Reginaldo E ele ver o que ele acha Se ele gostou também Porque eu preciso de um palpite, né, gente? Eu não gosto de escolher as coisas só assim Mas eu gostei Acabei de mostrar o vídeo para o Reginaldo E ele disse que adorou É isso mesmo, amor? Está aprovado? Está aprovado Agora ele está escolhendo o dele Ele está aqui vendo Já escolhi já Já escolheu? Mas estou em ligeiro, hein? Deixa eu ver a opção Vou virar a câmera para vocês Verem a opção do Reginaldo Olha só a camiseta Faz cinco gratidão Deixa eu mostrar os detalhes da camiseta Achei linda E a bermuda? A bermuda é branca? Tudo breve Agora vamos lá Você vai aprovar? Claro, para ver se ficou bom Mas não tem nenhum outro modelo Que você quer levar para provar também? E esse aqui que tem azul junto? Não, mas não vai aparecer o azul É só detalhes É diferente, não é? Deixa eu ver então Você vai levar? Vamos lá Olha lá, gente Como ficou Tudo de branco Combinou Só que eu vou trocar o tênis, né? Só aqui, ó Ficou bem bonito Uma camiseta E a camiseta é GG, gente Você acredita? Eu acho que eu estou ficando gordo, viu? Então vou escolher esse aqui Vou escolher essa roupa Gente, o Reginaldo então já escolheu o look dele de ano novo Agora ele já vai ali entrar na fila para pagar Só que a bermuda Ele falou para mim que não subiu o zíper Ele mostrou para vocês Só que ele não vai ficar com essa bermuda Ele vai ver se acha em outro lugar Então eu tenho o meu look O Reginaldo já tem o dele A Laurinha, gente Eu vou usar nela Uma jardineira Que ela ganhou da loja Bebê Fofu E aí eu vou colocar um body branco nela Para ela ficar combinando ali com a gente E eu quero agradecer a vocês também Por ter me indicado Escolher roupa em outras lojas Sem ser no shopping, né? Porque toda vez que eu ia comprar roupa Eu ia no shopping E aí vocês me deram essa dica Por isso que eu quero agradecer vocês também, tá bom? E eu até esqueci de comentar com vocês O valor da minha roupa, gente O meu body foi R$39,90 Olha só que barato No short jeans ele foi R$59,90 E a camiseta do Reginaldo foi R$24,90 Olha só como aqui também é super barato Agora eu já tô aqui na fila Pra gente pagar Olha só, gente Esse short que eu já escolhi, ó Ele é até mais bonito E tem esse detalhe aqui, ó Achei bem bonito A gente já vai levar ele já E aqui já é uma outra loja Também tem umas roupas bem bonitas Aqui femininas, gente Uns vestidos bem bonitas E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Gente, eu não vou vestir minha roupa, porque vocês já viram lá no... Lá no... Lá no... Como que é o nome? Com o provador, gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui no chão, aqui no tapete, pra vocês verem realmente qual peça foi que eu comprei. E aí, eu vou aproveitar também e pegar a roupa que a Laurinha vai passar, porque aí vocês veem direitinho também a roupa que a Laurinha vai passar de ano novo, tá bom? E o Reginaldo tá se achando, gente, o garanhão com essa roupa branca aí, ó. Eu vou tirar até uma foto no Instagram. Você que não acompanha a gente, vai tá aqui na descrição abaixo pra vocês acompanharem a gente no Instagram. Ir lá, ver as fotinhos bonitas que a gente tá postando. Não, eu não posto tá direto, mas as fotos... Essa semana a gente postou a semana inteira. É. Então, vão lá e siga a gente no Instagram, tá bom? Então, vamos lá ver a roupa da Anny e da Laurinha. Então, vou começar aqui com a roupa da Laurinha, gente. Essa é a jardineira linda, que é uma jardineira saia com short embaixo, que ela ganhou da loja Bebê Fofuxo. Essa jardineira, meus amores, ela ganhou no Amigo Secreto, que eu participei da loja Bebê Fofuxo. Olha só que linda. Eu até tirei uma foto com a Laurinha com ela no Instagram. Olha só os detalhes. Eu achei muito linda. Então, a Laurinha vai passar o rebanhão com ela. E aí tem, gente, essa camisetinha amarela, que dizem que camiseta amarela no ano novo quer dizer dinheiro, né? Então, eu tô na dúvida se ela usa essa camisetinha com a jardineira. Eu achei muito fofo essa camisetinha amarela. E aí tem também, gente, essa opção do bode branco que eu falei pra vocês. Esse bode tá guardado desde o aniversário da Laurinha. Ela nunca mais usou. Então, ele tá até com algumas manchinhas de estar guardado. E aí, se ela, por acaso, for usar ele no réveillon, eu vou dar uma lavadinha nele antes, ó. Mas ele é muito fofo, ó. Tá escrito Família, jeito louco de ser. Olha só que lindo. E aí, aqui tá a roupa que eu comprei. Essa aqui é o short que eu tinha mostrado pra vocês, ó, que eu comprei. E aí tem também o bode, que é aquele que vocês viram lá no meu corpo na loja. E aí, gente, de brinde, né, eu comprei essa regatinha aqui. Que eu achei ela muito linda. E ela tá muito barata, gente, olha só. R$19,90. E aí eu achei ela bem bonita pra mim usar assim no dia a dia mesmo pra estar gravando pra vocês. E aí eu comprei ela também. Gente, o Reginaldo e o tio dele saiu com a Laurinha agora. Foi levar ela pra passear um pouco. Eu vou atrás deles. E aí, enquanto isso, eu quero falar pra vocês uma coisa que eu esqueci de comentar no começo do vídeo. É que esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, na verdade, a gente queria gravar pra vocês o Dizendo Sim Pra Tudo pro Reginaldo lá na loja do 10. Mas o que acontece? A gente saiu de casa bem cedinho pra gravar esse vídeo. E aí quando chegou lá, gente, a loja do 10, ela estava vazia, gente. Não tinha muita roupa, não tinha muita opção pro Reginaldo comprar pra ele, né. Pro Reginaldo escolher pra ele lá, Dizendo Sim Pra Tudo. E aí a gente acabou desistindo porque nem ia ficar um vídeo legal. A moça falou que com o Natal, gente, vendeu tudo. O movimento da loja acabou esvaziando a loja. E aí a gente acabou deixando pra gravar na semana que vem, porque a moça também disse que quarta-feira vai chegar tudo novinho. Um monte de novidade. Então o que eu queria falar pra vocês agora? Que aí a gente voltou pra casa e aí a gente decidiu se arrumar de novo e ir de novo pro centro pra gravar esse vídeo que vocês estão assistindo pra nossa roupa do Réveillon. E a Laurinha tá aqui já brincando. Eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.